Bom, então a gente está aqui em Ahu Akivi, que é mais uma plataforma cerimonial construída pelos Rapa Nuis. Esta aqui, principalmente, esta aqui foi construída no século 15, quer dizer, 1400. E ela, como as outras, ela tem vários estágios de construção. A gente vê alguns restos, com umas estruturas de construção mais embaixo. Ali também tem um. E aqui a principal, que a princípio representa guerreiros jovens que chegaram aqui para colonizar a ilha de Rapa Nui. Esses moais, como todos os outros, eles são orientados astronomicamente e são virados para o pôr do sol oeste, no equinócio, quer dizer, no verão. Ahu Akivi